oi oi, deserve my salve rapaziada! beleza? beleza Cristian Demi na área trazendo para vocês aí ó terminei aí o galpão pregando aqui a nossa telha aqui nosso galpãozão e eu vou vou ligar até para o G aí aproveitar que eu tô aqui aqui vai pegar um sinal melhor já vou ligar para o G já para dizer que tá tudo certo que o G já vim aí para terminar de me ajudar a pregar as telhas mas eu vou dizer para ele nem vim o vim que eu já terminei ligar lá para ele o Cristian ligando com o Jean Cristian ligando com o Jean Alô Opa Oi Jean tudo bom Opa Oi Jean só para ver tu já saiu da tua casa ou não o barro aqui na cidade aqui não não então nem precisa vir aqui eu falei para tu vir que me ajudar a terminar de botar o telhado já já consegui aqui já botei tudo telhado já que bom não não precisa mais vim valeu mesmo ajuda que tu deu ali ontem me ajudando a cortar as árvores botando as madeiras aqui ajeitando tudo tá é uma baita de uma ajuda ontem obrigado mesmo não é só para dizer então para daqui a pouco vá que tu tivesse chegando aqui de moto né para ti não perder viagem eu vou organizar as coisas agora dentro do galpão aqui vou ver o que que cabe o que que não cabe vamos ver agora e a hora que der aparece aí para te dar uma olhada aí para ver como é que ficou ele com o telhado a coxinha não vou sim vou sim não tá não vou te provar então tá bom hein então tá valeu já obrigado e eita eu acho aí rapaziada tá na mão aí ó é o pãozão novo e agora não tem mais aqui eu só dizer aí que aí aí o máquina na rua não faz máquina na rua a tudo aí aqui de baixo agora vamos organizar ele só tive que atulhar aqui o valo aqui com a plane aqui uma terra e deixar tudo meio atulhado aqui a conseguir ficar trabalhando melhor e deixar uma estradinha aqui do lado também né bom então começar aí a organização eu tô pensando eu acho que eu vou trazer os granelheiros tudo para cá eu já andei medindo com uma trena e a plataforma de milho não cabe ali no galpão se eu fizesse o galpão mais largo eu não ia ter como botar aquela estradinha né então eu optei por deixar a plataforma de milho dentro desse outro botão aqui ele cabe tranquilo aqui dentro desse outro e lá eu vou botar os granelheiros a plantadeira eu vou botar essas outras coisas para lá e é uma organizada então não sei se eu não vou botar tanto estacionário de repente para cá também eu já vou deixar tudo virado ó por isso que eu não fiz muito largo o galpão eu acho que vou ter que dar um ajeitado aqui ó e deixar o galpão muito largo para poder ter aquela estradinha ali eu já quero botar os granelheiros tudo virado para esse lado daqui fica mais fácil do cara pegar e aí o outro agora eu boto o de ré aqui na frente o outro aqui tá bom aí o outro granelheiros eu boto lá boto de ré agora aqui ó e aí atrás do grandeiro ali eu acho que vou botar o caminhão a moriçoca ali não vai ficar mais ali na moeda ali e depois eu venho para pegar o outro ali a plantadeira também vou levar para lá deixar as plantadeiras tudo lá também oi 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 aproveitando quase que das madeiras o madeira mesmo para corte uma aqui o comprimento foi só o que ele mesmo foi comprado e aproveitar bastante coisa aí a gente já tinha aqui ó e aí e aí valeu a pena tava precisando esse galpão e a hora já que eu queria fazer esse galpãozinho o tempo tava complicado agora e aí tá bom eu posso botar alguma coisa parada na fruta ai oi 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 ou oi 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 Fizerizador Agora sim, vamos pegar o galpão Ah, agora sim Agora é tão grande É tão chique Não consigo botar um pulverizador Vou botar um pulverizador aqui De lá dentro eu vou ter que tirar as coisas de lá para poder botar a plataforma de milho lá dentro Vou pegar ali a pantadeira Aqui dentro eu vou deixar só a plataforma de milho agora e os trator Dentro vai ficar só isso Eu também tenho que dar uma arrumada nessa coisa aí Para ver que se pinta, dá uma reformada A pantadeira agora tem que deixar aqui desplaz Aqui vai ficar aqui A pantadeira vai ficar no meio Aqui vai ficar aqui Essa pantadeira vai ficar no meio Tá bon Vou botar outra pantadeirinha de hidráulico na frente aqui já vou organizar ele também lá eu vou botar a plena vou botar assim e eu venho e pego tudo aqui pelo lado é parado vou botar aqui também é que eu vou ter que pegar depois e dar uma ajeitada com a plena ali ficou legal aquela parte ah esses rolos, esses rolos eu vou arrumar uma feição para eles vamos aqui vai ficar ficar arope de manobrar depois eu vou botar aqui eu vou botar aqui e eu vou botar aqui Aqui eu já boto um aladrante. Não está direitinho. Mas não havia, saiu Ah, não acredito que eu consegui fazer isso parabéns vai ver se consegue tirar agora Eu vou aproveitar a viagem. Eita! Os pontos vamos organizando. Tá quase. Tá quase como a gente quer. O último depois vai ser a colheitadeira. Fazer isso sozinho é complicado. Sobe no trator. Essa coisa que eu tô vendo. Eu tô voando bastante seriamente. Ou vender um dos arados. Ou até os dois arados. Pra comprar uma aradora. A questão de arada assim. Pra não ver mais. Tô pensando. Ou num subsolador. Um set de pato. Também era uma opção boa também. O set de pato é bom pra trabalhar. Com esse aqui agora. É o mate aqui. Olá. Eu vou organizar esse aqui. Tchau. Tchau. Eu vou colocar o batom. Pra esse magnus. Adicionar esse aqui. Espera prosáveis. Para trovarem ninguém. guardar a nossa muriçocona aqui fechar essas tampas aí tô na dúvida se vai caber ali, vamos ver tem um lugar dela ali na moeda vai dar espaço não, não, vamos lá perfeito vou ter uma encrenca para manobrar vou terminar a sapo, vou pintar e dar uma reformada, vou ver se eles vão caber aqui dentro se eles vão ficar na rua daí vai caber vai caber vai caber vai cair agora pegar a nossa pleitadeira ali e vamos botar essa plataforma não sei se eu passo aqui do lado vai dar largura para passar aqui vamos lá tá fica sob medida essa que nós vamos deixar aqui para depois eu guardar ela direitinho primeiro vamos guardar a de milho daí sim o cara ajeita de certinho tem que fazer uma estrada aqui para poder não precisar passar por dentro da lavoura é assim hein a plataforma novinha na runa tá louco que julgaria que era vai ficar finalmente dentro do galpão aí ó, perfeito podia até guardar a máquina aqui se eu fizesse e daí aqui eu vou deixar para os trator porque daí eu saio dentro de casa ali já tem a porta já sai dentro de casa e já venho reto aqui na máquina no trator e a colheitadeira é uma... quase que o ano inteiro parada e deixar ela aqui para ocupar menos espaço então e aí a a a a a a e agora não precisa mais nenhuma na ela é para deixar ela assim e nós estamos chique o guardaço extrator o dia hoje já foi produtivo é agora dá até para fazer um salão de festa aqui agora tá sobrando galpão e provavelmente no próximo vídeo eu acho que eu já vou eu vou ir lá na loja vou levar o máximo esse aqui eu vou ver com gente me dá uma carona vou levar lá esse máximo vou deixar lá e vocês vão reformar o trator lá para mim e já vou botar os pneus original dele já vou duplar ele deixar tudo pronto para começar depois a colheita do arroz lá já da soja e aí rapaziada vídeo de hoje vamos encerrando por aqui tudo organizado tudo bonitinho show ficou de bola que foi o nosso galpão dizem nos comentários o que vocês acharem do nosso galpão e é isso aí rapaziada quem puder deixar o like aí o like fortalece muito que não é inscrito no canal se inscreva no canal dá essa moral aí para gente é isso aí rapaziada eu sou Christian de ml mod espero vocês no próximo vídeo live e eu fui valeu rapaziada e aí e aí e aí e aí e aí